Olá, o Jornal da Unifra Especial de Férias está no ar e destaca para você o cuidado necessário ao utilizar suplementos alimentares. É preciso seguir as recomendações e o acompanhamento de um profissional indicado. Conheça o trabalho da Casa 13 de Maio. O lugar oferece ajuda aos portadores do vírus HIV em Santa Maria. O reaproveitamento de resíduos sólidos movimenta bilhões por ano no Brasil e é mal aproveitado. E também o trabalho do ator e diretor do Sacarrolhas Teatro e Companhia, Jader Guterres. Verão, época de muitas pessoas aproveitarem para fazer exercícios, dar uma corridinha, quem sabe até uma academia. Mas atenção se você é adepto a utilizar suplementos alimentares a fim de obter melhores resultados. É importante seguir uma série de recomendações e ter o acompanhamento de um profissional indicado. Suplementos alimentares são produtos destinados a suprir as necessidades nutricionais do organismo. Eles são registrados como alimentos e vendidos em lojas especializadas, como a que o estudante de educação física Cláudio trabalha. Segundo ele, existem três tipos de suplementos, que são os mais procurados pelos consumidores. O Whey Protein, que é a proteína do soro do leite, basicamente eles retiram, reduzem muito a quantidade de lactose do leite, é reduzida isso, e concentra a proteína em pó. Albumina, a proteína na cara do ovo, é um tipo de proteína na absorção mais lenta. Ela vai te ajudar também no ganho de massa. A creatina também é um tipo de proteína que ela aumenta a capacidade da célula, do músculo, de absorver um pouco mais de água. Então tu fica um pouco mais inchado e também tem um benefício de ganhar força e resistência com ela. Leonardo é personal trainer de uma academia da cidade. Há 10 anos, quando começou a praticar musculação, ele pesava 75 quilos. Hoje, com a combinação de exercícios físicos e o consumo de suplementos, ele teve um ganho de massa muscular e está com 102 quilos. É mais para a estética mesmo, mas também a gente sabe que eles são complementos que têm vitaminas, minerais, estão também para a aquecida da saúde. Depende se eu vou tomar antes do treino, dar o suplemento ou depois do treino, aí a alimentação é adequada. Mas normalmente eu costumo alimentar de 3 em 3 horas, como é o mais indicado, né? Então o suplemento fica mais ou menos como complemento da alimentação, não substituto. Hoje no Brasil, existe uma infinidade de suplementos alimentares à venda. Mas apesar de não ser exigida a receita médica no momento da compra, a recomendação é de que o produto só seja consumido com a orientação de um profissional. São alimentos concentrados, com muitas vezes concentrações muito altas de alguns elementos, mesmo como vitaminas, minerais. Tem o risco de extrapolar necessidades, sobrecarga renal, sobrecarga hepática, ganho de peso. Porque muitas vezes as pessoas usam suplemento imaginando que vão conseguir reduzir peso. E na verdade não acontece se você não tiver a necessidade do suplemento. Então é importante que tenha sido feita uma análise, um cálculo exato de realmente o que se precisa utilizar para não ter um efeito contrário do que se quer. É preciso ficar atento também à venda irregular. Em 2014, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, proibiu a comercialização de 20 marcas de suplementos constituídos à base da proteína do soro do leite. A lista dos produtos liberados para consumo pode ser conferida no site. O tema AIDS agora é assunto aqui no Jornal da Unifra. No início deste ano, o Ministério da Saúde divulgou o índice de portadores de HIV nos municípios brasileiros, a partir de um levantamento realizado entre os anos de 2009 e 2014. Em Santa Maria, o resultado trouxe preocupação. A cidade ocupa a décima posição no ranking nacional. Na tentativa de mudar a situação, veja como o trabalho na Casa 13 de Maio busca oferecer ajuda aos portadores do vírus HIV que ainda não tem cura. O Estado lidera o número de casos de AIDS no Brasil. A informação faz parte de um levantamento realizado pelo Ministério da Saúde e mostra que a média nacional de detecção da doença supera 20 pessoas a cada 100 mil habitantes. No Rio Grande do Sul, este número duplica. E um dado alarmante veio para Santa Maria. A estimativa de pessoas portadoras do vírus na cidade ultrapassa a média estadual e é superior a 43 pessoas para cada 100 mil habitantes. Isso nos causou quase que uma sensação de pânico. Depois que a gente tomou conhecimento disso, a gente vai trabalhar forte para tentar modificar e mudar essa situação epidemiológica de Santa Maria. Estruturar bem a atenção básica, que eu acho que é uma coisa muito importante também que pode modificar esse índice. Em Santa Maria, o diagnóstico de HIV pode ser feito de forma gratuita no Centro de Testagem e Aconselhamento Casa 13 de Maio. Conforme a enfermeira coordenadora, um levantamento realizado no ano de 2014 mostrou que a maior incidência de diagnósticos positivos foi entre os jovens na faixa etária dos 15 aos 25 anos. Este ano, só entre os dias 2 e 19 de janeiro, foram diagnosticados cinco novos casos de HIV. A procura de jovens universitários é muito grande. E aí está aí a estatística mostrando desses jovens com diagnóstico soropositivo. Mas eu acredito muito nessa questão de que as pessoas não estão usando 100% o preservativo. O diagnóstico é feito a partir de dois procedimentos. O primeiro é chamado de teste rápido, no qual é feita uma coleta de sangue do dedo. Se o resultado for positivo, a pessoa realiza o segundo teste, que é o confirmatório. Eles vão chegando por ordem e vão sendo atendidos. É claro que tem um limite, porque existe um tempo para a realização dessa testagem, um tempo para este acolhimento, aconselhamento, pré-teste. Durante o teste é feita toda orientação e tirado dúvidas desse usuário e o pós-teste. Mas o trabalho vai além da detecção do HIV. Para as pessoas que recebem o resultado positivo, a Casa 13 de Maio se torna um ambiente de amparo, aconselhamento e tratamento da doença. Este homem é um dos pacientes atendidos na casa. Aqui na Casa 13 de Maio, ótimo. Ótimo para excelente. São as pessoas, assim, fundamental no meu bem-estar hoje. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das sete horas da manhã ao meio-dia e da uma às seis horas da tarde. A Casa fica na rua 13 de Maio, número 35, no centro de Santa Maria. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3223 7038. O Jornal da Unifra Especial de Férias faz um intervalo de um minuto e já volta. Há 60 anos, o Centro Universitário Franciscano foi a instituição pioneira a implementar o ensino superior em Santa Maria e na região central do Estado, com as licenciaturas e a formação de enfermeiros. Hoje, oferece 33 cursos de graduação, além dos cursos de especialização, mestrado e doutorado, se tornando referência na formação de profissionais de qualidade para o mercado de trabalho, transformando sonhos em oportunidade. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. Inocência e energia que marcam o nosso dia a dia, cuide do nosso futuro, cuide das nossas crianças, com seu gesto de ternura, Santa Maria avança. Seu gesto pode mudar a realidade de muitas crianças. Colabore com a Escola Nosso Lar. Você consegue imaginar o montante de 12 bilhões de reais? Pois é exatamente o que a reciclagem de lixo movimenta por ano na economia brasileira. O trabalho das cooperativas de catadores é o maior responsável por este valor. E é graças ao esforço destas pessoas que a preservação do meio ambiente ganha força. São os catadores que também conseguem transformar em dinheiro aquilo que descartamos. E é o que a gente mostra na reportagem sobre o reaproveitamento de resíduos sólidos. O material foi produzido pela TV Fevalle, de Novo Hamburgo, que integra a Rede Prosa, grupo de emissoras do consórcio das Universidades Comunitárias Gaúchas. Meu nome é Janete Ferreira da Silva, tenho 50 anos e sou catadora. É com esse trabalho que eu sustento a minha família. E ainda pago aluguel, pago luz e pago água, né? Minha rotina é chegar, descarregar e sair com a procura de mais, né? 240 mil toneladas. Este é o número de lixo produzido diariamente no Brasil. Se multiplicarmos por 365, é praticamente impossível imaginar a quantidade de material gerado em um ano. Mas você sabe para onde vai todo esse resíduo? Desde a implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, criada em 2010, os lixões a céu aberto são considerados crimes ambientais. E por este motivo, os programas de coleta aumentaram nas cidades brasileiras. Porém, este número ainda é pequeno. Corresponde a 17% dos municípios no país. Mesmo assim, especialistas seguem otimistas e atentos aos pequenos avanços. Nós tínhamos, até em torno do ano de 2010, quando foi aprovada a política, um certo esquecimento em relação a este problema. Então, a política reacendeu a necessidade de resolver um dos maiores problemas da atualidade, né? Que é a grande geração e a disposição desse material também. Não pode-se mais negligenciar esse cenário. Então, a política inclui os catadores como parte do processo de gestão de resíduos sólidos no Brasil. Dados do ano passado indicam que as regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste possuem o pior cenário do país, quando o assunto é reciclagem. Os números melhoram quando descemos para o Sudeste e Sul do Brasil. Juntas, estas regiões totalizam 81% das 927 cidades que realizam algum tipo de coleta seletiva. Dentro deste índice, está Novo Hamburgo, município de 235 mil habitantes, na região metropolitana de Porto Alegre. A cidade possui uma cooperativa com 80 catadores associados. Um deles é o seu Sadi. Ele faz a chamada coleta porta a porta nos bairros próximos ao centro da cidade. São em carrinhos motorizados como este que parte dos resíduos sólidos são coletados. O seu Sadi já é figura conhecida na região. Catador há 22 anos, é com esse trabalho que ele sustenta a esposa e os quatro filhos. O trabalho começa cedo. Ele percorre de 10 a 15 quilômetros todos os dias. Alguns moradores já deixam papéis, garrafas e plásticos separados para facilitar a coleta. Música Música Chego já brincando, até no nosso galppão mesmo. Brinco com os colegas no serviço, na rua também. Por isso que o povo fica gostando da gente, do tipo da gente. Porque eu fui criado desse jeito, então a gente não muda e não pode mudar. Enquanto o carrinho não lota, vamos para o outro lado da cidade. Nessa central, o trabalho é mais pesado. Aqui, cerca de 200 toneladas de resíduos chegam diariamente pelos caminhões de lixo. Eles são colocados nessas esteiras e passam por um processo de triagem manual, feita pelos catadores. Esse material que a gente classifica que é o nosso salário do mês. A gente faz em torno de umas 20 toneladas de papel por semana, a gente classifica. Então já são em torno de 400 árvores que são poupadas do meio ambiente. Só por semana com a reciclagem do papel aqui na central. E assim outros materiais, que nem o vidro ou os plásticos, que vão voltar para a indústria como matéria-prima para fazer novas embalagens, novos produtos. Cada tipo de resíduo tem o seu valor no mercado. O vidro vale 0,08 o quilo. O papel varia entre 0,30 e 0,40. As garrafas PET e o alumínio são os materiais mais valorizados, podendo ser vendidos por até R$ 2,00 o quilo. O restante, inutilizado, vai direto para aterros sanitários. Pode não parecer, mas este setor movimenta ao ano mais de R$ 10 bilhões. E os benefícios vão além. A reciclagem economiza recursos naturais, aliviando os lixões e se transformando em novos produtos. As verdes matas, os rios e as quedas d'água, tudo isso... Então imagina, é um material que dá o nosso sustento para a nossa família. Então essa é a parte gratificante. E além disso, a gente está fazendo um bem ao nosso planeta, onde a gente habita, onde a gente mora. E ao contrário do que muitos pensam, a responsabilidade não fica somente por conta dos governos, das grandes indústrias e dos milhares de catadores espalhados pelo Brasil. Esse material, que muitas vezes chega todo misturado, poderia vir diferente se fizéssemos em nossas casas uma separação simples do lixo orgânico e do seco. Mesmo em cidades onde não existem centrais como esta, sempre terá um catador independente que sobrevive da reciclagem. A população tem um papel fundamental dentro da política e da gestão de resíduos nos seus municípios. A população precisa separar o resíduo em loco na sua residência, precisa repensar a geração de resíduos na sua casa. Então a política trouxe muitos pontos positivos em tentar articular todos os responsáveis pela correta gestão dos resíduos sólidos. O Jornal da Unifra Especial de Férias faz o intervalo de um minuto e volta em instantes. Pedrinho é uma criança especial que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiu enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos. No Jornal da Unifra, você confere o Espaço Cultural toda sexta-feira. Nesta edição, a gente mostra o trabalho do ator e diretor do Sacarrolhas Teatro e Companhia, Jader Guterres. O repórter Jefferson Andrade conversou com ele. Só que eles resolveram estudar, se divertindo. Ah, estudar gramática? É, e como estudar se divertindo? Ora, consultando o meu alfa-rábio, constato a real possibilidade de estudar... O espaço cultural deste fim de semana traz uma atração um pouco diferente para a nossa audiência. Estamos acostumados a ter bandas aqui no Espaço Cultural do Jornal da Unifra. Hoje, vamos conversar com o ator e também o diretor do Sacarrolhas Teatro e Companhia, o Jader Guterres, que está se preparando agora no momento para entrar em um personagem. Jader, tudo bem? Tudo bem, como vai vocês? Tu acabaste de sair de uma peça e já está trabalhando para entrar em outro personagem. Como é que é esse processo de, de certa forma, sair de um personagem e entrar em outro em tão pouco tempo? Entrar é mais difícil, sair é um pouco mais fácil. Quando a gente termina um trabalho, é meio que que nem um botãozinho, assim, desliga e volta a ser normal. E aí, depois, para te entrar em um outro processo, aí realmente demora um pouco. Tem que se concentrar, tem que se alongar, tem que se aquecer, se maquiar, já pensar naquilo que vai ser elaborado com um personagem bem diferente que é nesse caso. Eu saí de um personagem que nem aparece, que é por trás, trabalha mais a voz e manipulação de bonecos, para entrar num personagem que é forte, que é um duende, ao qual vai andar pela Feira do Livro, agraciando as pessoas com a sua malevolência. E aí, sim, para entrar nesse personagem, realmente precisa-se de um tempo, precisa-se se concentrar um pouco, dependendo do personagem. Tu acaba entrando junto com os colegas, conversando, aí tu vai colocando a roupa, vai se maquiando. Nesse processo, acontece algo automático, que o personagem começa a aparecer. Por exemplo, o Clown, que é uma maquiagem que a gente trabalha com a cara branca e o nariz vermelho. Em algum momento, tu já se confundiu entre quem é o personagem e quem é o Jader? Assim, quem é o personagem e quem é o Jader, que eu me lembro e não. Acontece muito de tu fazer um personagem que é parecido com o outro, e aí às vezes acaba confundindo a cabeça do ator. Mas assim, o Jader em si, ele é muito diferente daquilo de qualquer personagem. E os personagens são muito diferentes do Jader, então dificilmente isso acontece. Pode até acontecer em algum determinado momento, mas para isso o ator tem que estar muito desligado, tem que estar muito, sei lá, com algum problema grave, alguma coisa que esteja atrapalhando o trabalho dele. Porque o ator, quando ele se propõe e deixa a vida pessoal dele para o lado de fora, aí dificilmente isso acontece. Jader, muito obrigado por receber a gente aqui nesse momento um pouco mais delicado, que tu está se preparando aí para entrar no teu personagem. E nós ficamos por aqui com mais um Momento Cultural do Jornal da Unifra. Até a próxima! Se você quer conhecer mais sobre o trabalho do ator Jader Guterres ou do grupo Sacarrolhas Teatro e Companhia, basta acessar a página teatrosacarrolhas.com.br. O Jornal da Unifra fica por aqui. Você também pode conferir a nossa programação no nosso canal do YouTube, o Unifra Online. Um grande abraço a todos e até mais! Música 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 Música